Opa, essa daí vai ser bonita Sim, mas esse daí vai chugar mesmo que tivesse quase metade e é muito, viu? Deu quanto golpe, né? Que brilho, Rob, que que mudou o céu? Fala aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo FT5, aqui é o Dender novamente, obviamente, né? Pra quem não me conhece, é o primeiro vídeo do canal Se serve aí já, porque tem muito Tekno aqui, se você é uma Tekno Você é muito bem-vindo E agora tem Street Fighter 5 também, né? Uma vez por semana Mas hoje é o FT5 entre Mikael novamente Com seu grande fan Contra hoje uma pessoa que eu, se eu não me engano, não tem nenhuma FT aqui no canal Mas já apareceu aqui no canal, no Ranked O Everton Koro Uma pessoa também bem presente na cena São Paulo Grande brother, hein? Já quase veio aqui uma vez Mas não deu certo E estamos aqui Você vê que você pode também mandar seu FT5 Seguindo esse padrão que ele fez agora Que já estava pré-determinado que seria Gravado para mandar pra mim FT5, não mais, não menos E aí você manda pra mim pelo Você upa no YouTube Não listado, né? Pra mim poder ver o link Eu mando o link pra mim pelo Twitter ou pelo Discord Ou pelo, se você tiver um grupo do Facebook Me achar lá Mas manda um salve, não é, não é, não é, não Gravei uma FT se pode narrar Alguma coisa assim, né? Porque se você não for adicionado Normalmente você Não vou ver Mas é mais fácil você mandar pelo Discord Ou pelo Twitter Que tem esses dois links na descrição Server do Tekken BR E o meu Twitter aí Se a segue aí Porque eu posto um negócio lá legal Bello que é um postense ali Mas que linda a defesa do Low Vai combando Língua de Castro Por algum motivo ele aumentou a tela ali A barra tá lá em cima E tá tomando o combo até Se você poder mais E um round já pro Everton Faça suas apostas aí pra quem vai ganhar, né? O Feng mexicano mafioso A Cifra-Rabos-Cavalo Nossa, dropou o combo Mas conseguiu um Okizemzinho ali Conseguiu o combo no I-Cup Mas dropa o combo também Nossa, que linda a defesa de novo Ele tá defendendo o Low direto Se eu me encarei eu perceber Isso aí vai começar a dar uma sombrada na parede ali Será que vai dar certo? Uh, é uma defesa Vai aqui um Tom Low-Perry no Big Low ali Vai acalmando Será que fica na parede não? Quase, mas só se tu FF3 Deu o Grab Não quebra o Grab genérico Round 3 Um round pra casa Eu não lembro se Mikael falou que tava jogando de arcade já Mikael, comenta aí se você Já tá jogando de arcade aí Porque você já tá jogando Bem já de arcade, hein? Espero que começou outro dia Se for o caso Belo Campo, esse tem ali 2 Ah, defendeu Somou o segundo hit Somou o pisão garantido ali Dá um Ford 1 Back 4 Ah, vai dar reverso Vai dar reverso aqui no meu shoulder Round 4 Fute! Fute! É um round já pro Headpoint Primeiro da primeira luta do Da FT pro Mikael Tá um Backstreet Blow Rally Running 3 Tentou dar um Ford 4 Belo, o Perna é sim Tá ligado, hein? Levou a parede Sidewall, Splat Não conseguiu combar direito Levou a parede Tá lá na canta da parede agora Hummm Se ele não cagar o combo Provavelmente é que ele não mata, hein? Dá um Fiorks, hein? Acho que ele não tinha confiança no combo Leva 1 a 0 De virada, hein? Vamos pra próxima galera Um rematch ali Vamos pra segunda luta Será que ele vai Ajustar um pouco o jogo? Ou Vai cair no Mix Up do No Mix Up Que ele não vai mudar nada Mas o Mikael vai achar que vai E acaba tentando defender outras coisas E toma Tentou um mais dois ali Passou por baixo Com o QCF ali É que um Tomou agora Vai tomar no combo Vai levar pra parede Com certeza Tá muito perto Levou, mas fez um Um Splat de baixo Não conseguiu combar Tá só a pressão O Kankan Seu pra muito ladrão Toma o Power Crush Coturada na Na cara Lembrando que essa é uma luta de Lore Também Muito interessante Que Asuka e Feng Tem Lore Um com o outro Né? Depois eu explico mais Porque a luta tá doida Que belo O perno cancanta Sobrevendo Mikael Deu o RD Tem o Osplats Novo ali Para o RD E nossa Ken Postense 4 QCF1 Tomou Tá batendo Botão no positivo Backswing Blow counter Hit drop Drop Pisão Na verdade Nossa Tá tomando Ken Postense A Taitado 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 Dá um back 3 De novo Acho que é dar um back 3 Mas esse Lore Taitado Taitado Hoping no Noi Ali Wifo E abaixou A string Toma o chute Na cara Um round pra cara E só a chinelada Dá um back 3 Nossa Full crush Tão for de um Olha o campo Taitado mas o beck 3 salvou ainda a cara tomando string a vida está praticamente igual é que 4 tentou beck 3 a lista do pé santo nossa pegou pulando toma esse escuro mini com bolira o combo eu quero e não sou com o pé belo beck 3 para sair da pressão ali não tem que pensar nada só beck 3 beck 3 se nossa então é que pegou na plantinha não conseguiu combar olha dá pra ter funer se o if será que o verão vai deixar escapar mais um round deixou e foi bem na cara dele cabeçada da cabeçada nela um tá só tomando counter de novo mais um tentou o top tomas copo do lindos me diz a gente me faz de 4 na garantia mas muito positivo lou lou 2 a 0 me caeru enfim deixa eu explicar para quem não conhece na história do tec em 5 que o feng aparece pela primeira vez ele é um cara de kung fu aí que vocês estão vendo né o cara loucão só que ele é meio loucão mesmo ele bate lá matou o mestre dele né só que tipo sem querer porque ele é loucão lutando e foi expulso né do do tempo que ele treinava o tempo do shaolin lá os caras estão colocando as regras enquanto joga então ele foi expulso né porque matou o mestre dele lá tem até na intron técnica em 5 vai dar um socão no mestre e quebrou na árvore atrás dele imagina o que aconteceu com o velho é aí ele saiu por aí dando bando batendo nos mestres dos dojos por aí um dos dojos é por acaso é o dojo da família casama e do pai dela né que tem um pau no pai dela e mandou para o hospital e ela voltou para casa tudo quebrado para o hospital e ela tá querendo vingança desde então acho que ela não conseguiu até hoje e tomou uma dor na cara e parece que não vai ser hoje que ela vai conseguir a vingança de novo já tá dois a zero com fengão sendo mafioso que você tá com a faca uma louca perigosa que lindo sai do step mario em 3 vai combando ali se já chega na sacada não porque tava de lado nossa frente eu fui punido o riso ali mas ele foi para frente teve que defender mas também defendeu tá um f1 coronhada na cara nossa o teste em uma eles têm em três você diz que o não vai matar será que vai escapar outro round da mão dele não dessa vez não deu curso no web ali com tapinha na canela e aí tá um dois tá um dois eu falei na outra efe que tá faltando andar um dois acho que ele escutou em tá dando um dois a verdade agora muito bom tentou a gente em dois ali tá tomando pressão nossa ninguém pegou ninguém mas deu vantagem para o micael mas acabou jogando fora um pouco da vantagem mas já tá com a posição muito boa pra ele que o efe f2 na face 2 12 ombra da puniu na melhor forma f3 entre 3 a pena cara se pega cá outra doer em pegou no forte mas drop o combo belo daqui mas não demorou para a punir tomou um bacto do bloco puniu será que foi um pano gente como é que três não importa se então me caiu apertou o botão é mais louco ainda porque tomou fez o menos 20 apertar o botão depois da fora em nossa e o outro apertando o botão aí não sei se vai levar para outra parede quase uma pisou nas costas dela levantou em costas de um golpe nervoso é 3 nosso um chutão do beck 343 um belo golpe invasivo olha o crush é que três tomam brada acho que não chegou a ser acho que chegou a ser ea ser pânico mas acabou sendo cá porque ele continua stream qual o greve dos casam até o devido em tem esse adjunto também tinha né chebe na cara só para dar aquele cheque tá 2 a 1 3 a 1 mostra o que é isso aí vai trocar de cenário ali vamos para hammerhead lembrando lima de castro tim tony mas é tão coro tela do da tesão ter o ralph legal que o ralph tem aquele golpe clássico é que é uma hombrada também é mais uma hombrada de um soco de futebol americano né tá na vantagem agora não tá mais Everton tá tudo igual agora de vida acho que tá até um pouco de vantagem para o nosso amigo o lima deu sorte que bela escapada do cancan defendeu não puniu mas deu nossa mas ainda conseguiu continuar estive pegando o lima desprevenido tem uma missão lá no fundo tomam brada não puniu nossa tomou o segundo o risco do terceiro risco também ali em campo tomou no combo vai morrer vai morrer com certeza que esse combo na parede dela é muito fácil e lembra que o tutorial da asca no canal com o tiago tony faz tempo que a gente fez mas ainda serve para muitas coisas a gente tem que vir aqui para ver para mim falar para fazer o vídeo sobre as mudanças eu não sei que ela mudou não cancan pega encounter que não é natural com um bom normalmente combando Everton tá jogando bem melhor agora tá comprando novamente beck 3 tava desvantagem total mas tá levando agora adora para o como na parede que acabei de falar que é o mais fácil ainda erra e o ignorando greve 2 aonde já mete ponte da ft mete ponte da luta da ft aí por ela é tão importante para empatar a ft em nossa que crush tentou o reverso ali bom não é porque não dá muito reverso né ele é muito viciado nisso e eu poucas vezes ali não deu muito certo algumas vezes que ele deu mas ele não tenta muito antes é muito interessante que geralmente asca fica expandindo isso é não mas tenta uma vez o direto e também não dá muito beck 3 na noia agora tá acertando alguns muito nervoso em acho que ele cansou de perder o lovinho e um de novo no round round 2 a 2 vamos lá ainda continuamos na tela não for um um que foi counter levo enterrou acaba-se no chão toma um brada no if o efe é isso um brada no if drop ou panache não 4 belo back swing blow dessa vez ele não é ff3 tentou levantar tomar um brada no chão nossa e sete do chão um paparabonda e agora tá morto e se dá um outro dano um round já esse é desmoralizador tava indo bem tomou um counter morreu só é pior é que pôo né que pôr você tá ganhando você toma um socão em counter e morre aí tipo aquela vida de morre o um brada blu nossa do dano quase trocou de lado tentou wall bounce tomo cancã em counter hit tá levando como será que chega na parede ali provavelmente não tá muito longe mas deixou ele de costas para fazer agora na canela can cancã em counter hit de novo vamos se combar ficou no chão porque otário toma esse rd o nosso e de mesma coisa só que agora para o micrion tomou cancã e morreu o a um brada olha em 3 um wake up back 4 em float com brada não por mil puniu com soquinho só nossa que o if tom esse beck 3 menino ralph e bebe sai de set 2 tentou o peri ali conversa né pelo frente não pensa que não é tão bom votar o pedaço para três anos lá cantando tentou um rápido isso mesmo é 4 e 1 e 1 olha o everton tá voando agora tá ganhando fazer acertando muito mais que tá tomando em é 3 e arriscou então o beck 3 é que 13 é isso aí caraca velho tá amombrada nossa deu muito azar ali o o everton teve o right reed mas o copo passou por dentro toma não ficou vivo ainda tudo pode acontecer tem um tempo de vida não acaba enquanto não termina nossa o golpe do em smith se ele toma esse rt mano ele pode dizer tchau que tomou todos os golpes se o everton dá um beck 3 ali mano mas enfim final round agora é para ver quem vai deslanchar na ft de novo e deus este mais errou mas ganhou ou será que foi tudo de propósito ali que tem uma chapa de casa dos me que é que deu certo então homem move o nil toma o beck 3 tomo ff3 counter hit vai combando fez aquele mini combo virou calma do escuro pós-screw puniu um braço só esperando um everton então mudava que cara cabeçada um braço defendeu e um bom não ficou muito na ficou muito calmo deixou o cara pensar 3 a 2 michael deslancho de novo não sofreu a virada vamos para a próxima luta não vai que tá um 4 não 4 ninguém pegou ninguém ainda nem trocou de tela de novo ela mais mas simplinha essa daí né outra tinha um break tal é que três vão punir o beck 3 difícil quando é que três ele tá bem preparado ver só falando reversão mais cedo olha aí mais um na cara enquanto isso mas nem vi o micael já está quase morrendo tomo beck 3 agora acho que vai morrer não droppou como tomou o que é que eu falei mais cedo não acaba quando termina mas ele ainda não tá não tá ajudando a de um o micael é 4 é que três olha ter morrido agora se precipitou de uma hombrada menos 20 ali morrendo não dá né tomou mini pancha ainda que lua ainda nem é natural como dá para defender cancã tentou cantando ali de lado fs21 toma esse homem mas não por como o micael toma nossa tomou dois tapão peito ali é bom acho que são droppou mas ganhou pressão tá só no mix up ganhou o trade conseguiu escapar e tá muito tá vivo ainda não puniu acho que foi mesmo pute ali daqui eu acho que eu lembrado tá indo muito mal para o micael agora escapou do rd um sui pão não não foi desespero cancelou muito bem agora foi esperto tom beck swing low pisão nas costas belo é planilha não é possível deve ser com isso aí não tá só na pressão agora mano tá apertando tudo ali toma um reversão de casa a parede é ruim porque tava muito calma ao tentou mortal ali tomou f2 o golpe dos agentes mesmo ia falar o will smith nossa esse nem sei como é que é mas é um chutão na boca nervoso tentou o golpe do johnny cage é um golpe muito bom do fang que é novo tá em sete mas ninguém usa muito que é um golpe o cross sei lá se eu não entro mas vai tomando o combate do valeu para a parede um dois três quatro também três três me everson dominando essa luta toda sendo um brado um pé ela baixou o raio puniu ali antes de chegar foi batendo ela e você é só pose 3 a 3 não tá mole não menino não tá mole não vamos para a sétima luta é 75 3 a 3 o negócio tá louco começou muito muito tudo por lado do micael mas já tá mas o everton tem de volta e trouxe a sua asca de dante may cry ele deve me cry asca vai levando para a parede levou essa tela bem estreitinha no começo de round assim né dá para dar um combo relativamente simples chegar na parede e o fang com roupa tradicional acho a roupa do tec em sete muito top só esse cachecol que eu acho meio esquisito não 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 me mais na dano do fim sai qual eles têm três costas mano vai levar a parede será nossa por pouco mais ganhou 43 e se mexeu tá um beck 4 uma entrega o trigger tomo se então é com um bom se ele vai levar a parede levou o imortal está baixando porque beck 3 que é isso 13 perfec e o everton finalmente vira a luta já deu e mete a linha cara será que me caiu vai vai ter nada nada morreu na praia perder de virada no final a mesma tela mete ponte com muita ponte aí deve ter luta deve ter aí para o micah pro everton se ele ganha acaba e já começou muito bem aí com um carro perrito aí dando loutor ou os pet não conseguiu combar mais caiu no mix é tudo não é que tem um dos fênios ele não liga baixinho louco cabeçada chutão da cabeça no cara na cabeça não é muito maligno esse cara e se deixasse rolar pegava tudo em mas é muito muito arriscada inteira mas apertou o botão de novo e tomam mais dois morros já com o nosso amigo everton beck 3 é muito rápido na parede no começo da luta uma pizza a faltante trou aí tá faltando mais trouxe a dois trouxe e ele parece que ele resolveu usar todos agora é que três é um anti era de louzinho e tomas e dois pontos e safados é muito esperto ela foi um golpe que pega debaixo net ponte ft ponte agora por everton dois ronias essa com o no round down tomou toma um fute vai tomando como tomou um liga o cambal sai de step 2 nossa ficou de campanhas 12 é que quatro ano pouco pelo sete step dão punir um brada nossa tomou um brada se mexendo porque ea tentou que ali é ver se não dá para reverso não se jogou porque se joga qualquer um na verdade o snake edge de costas back turn naked é uma parede não tava pelo de lado não pegou na posição lá do normal de início de conta de round essa música do da tela como é foda e a palavra do e tudo garantido a um brada toma a cabeçada dá um dois não puniu cancane calte e vai morrer o everton o everton não o nosso bica é o morrer a vitória do everton e você só pose 5 a 3 de virar a everton caro sensacional espera quem ganhou aposta que acertou muito bem e vai ter a revanche já que já me mandaram eu vou narrar depois aí pra talvez semana que venha ou semana mesmo então muito obrigado por assistir vídeo pessoal se você gostou desse seu like se inscreva no canal se você quiser mais técnico empolgantes com esse 5 a 3 aí everton mostrou pra que ver então até o próximo vídeo pessoal muito obrigado e falou boa a Tchau, tchau.